Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia de como reaproveitar a embalagem de caixa de remédio Então vamos para o vídeo Vou fazer a marcação com a caneta onde eu vou cortar Vou arredondar nas pontinhas Vou modelar na borda da caixinha e em seguida vou cortar Em seguida eu vou encapar, se você quiser pode usar tecido, EVA ou papel ou até mesmo pintar que fica bem legal Para decorar eu vou utilizar adesivo prateado em toda a volta da caixinha Também utilizei um laço feito com fita de cetim A cola que eu utilizei foi cola de silicone Atrás é só colar um imã para geladeira Dentro eu vou colocar flores artificiais E olha só que lindo que ficou essa decoração feita com a caixinha de remédio No material que iria para o lixo nós conseguimos reaproveitá-lo Você pode usar como decoração, dar como lendacinha ou até mesmo ganhar um dinheiro extra Olha só que ideia legal E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe o seu like Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais Deixe o seu comentário para ajudar aqui no canal Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito E segue nas redes sociais Até o próximo vídeo Bye, bye! Bye, bye!